Você vai ouvir neste podcast. Casando eu paro de masturbar. Resultado, ele não precisa de Cristo pra santificá-lo. Ele não precisa de Espírito Santo, ele se auto-santifica. Exatamente. Dá pra falar sobre isso e massa, é leve, é show, é colorido, ok. Mas não é só isso. Se você tem uma visão sobre o homem à luz da Bíblia, você sabe que ele não é só afeto, ele não é só desejo sexual, ele não é só pensamento. Ele não é só pênis ou vagina. Ele é também um ser espiritual. Estamos de volta! Mais uma vez de novo é o Grand Podcast Local. Quem curtando distância? Meu nome é Marcos Botelho e a gente vai entrar num tema super delicado que esperamos por sete anos pra falar, porque esperávamos uma pessoa adequada no assunto, que trata sobre isso, pra falar de coisas assim que vão mexer com a infância de muita gente, ou não. Freud explica, Marcos. Estamos aqui com o Andréa Vargas. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, melhor agora. Se apresenta um pouquinho, rapidinho. Eu sou a Andréa, sou casada com o Diniz, sou mãe do Miguel, moro em Vitória, Espírito Santo, trabalho na Missão Avalanche, tenho o rosto do Gereia e a estante da Andréa. E aqui o Simval, da equipe Glocal, trabalhando também aqui nesse podcast, pra gente entender coisas que Freud tentou explicar. Que já tá até ultrapassado, mas vamos lá. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse olhar à homossexualidade, esse olhar com misericórdia, esse olhar com empatia, e entender um pouco mais sobre isso, à luz da palavra de Deus, sempre. E também entender um pouco mais sobre a experiência que Andréa Vargas e Avalanche têm sobre esse estudo de caso, assim, de ouvir e amar, e também levar a palavra de Deus. Vai ser demais isso. Depois da vinheta, é lógico. Estar no ar, pintura, espiritualidade, impacto social, justiça social, Glocal Podcast. Eu acho que a gente podia começar esse bate-papo, Andréa. Como você começou, como a gente pode introduzir esse assunto sobre esse olhar à homossexualidade, talvez com estatísticas, como é que começou essa sua preocupação sobre um quadro que é muito pintado hoje pela grande mídia, coisa bonita, é uma coisa romântica, algo que tá trazendo como seja feliz do jeito que você é, saia do armário, consideramos justa toda forma de amor, mas que quando a gente vai olhar as estatísticas oficiais dos médicos, instituições e equipamentos públicos, vamos ver que índice de suicídios, índices de doenças e muitas coisas mais de depressão são altíssimas. Isso nos preocupa como saúde pública. Como isso chegou até você e como você começou a decidir falar não, eu vou lutar para que essas pessoas possam receber um tratamento digno. Realmente é um assunto delicado. Eu acho que de cara a gente já tinha que estabelecer algumas coisas. Uma, assim, eu tenho muito temor de falar sobre esse assunto. Eu acho que por causa do amor que eu tenho por Deus, pela palavra dEle, pelo povo dEle. Mas também o amor e um profundo respeito pelo movimento da comunidade LGBTQ+, que tem uma história, que tem uma militância, que tem um engajamento, que tem as suas questões, que precisam ser consideradas, ouvidas, pontuadas, respeitadas. Então, nós estamos falando de um assunto extremamente delicado por causa disso. Ainda mais no ambiente que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, de tanta polarização. Então, eu acho que tem que ter a questão do respeito. Então, de forma alguma, eu quero soar desrespeitosa por nenhum desses grupos. E eu sei que isso vai ser difícil, porque nós vamos falar, obviamente, de opiniões divergentes. Mas eu acho que as opiniões divergentes, elas podem ser acolhidas, elas podem ser ouvidas, elas podem ser... Mesmo que, uma vez divergentes, a gente pode lutar por um caminho de paz naquilo que for possível. Então, eu acho que tem como a gente ter esse caminho de paz. Pensando nessas duas preocupações, nesse amor aí pelas duas comunidades, uma que eu pertenço, que é o povo de Deus, que é no sentido de fé cristã, eu quero dizer, e, ao mesmo tempo, respeito pela comunidade LGBTQ+, que eu penso em poder abordar de uma forma empática a questão da homossexualidade à luz das Escrituras. Porque eu creio que a Palavra de Deus tem algo a dizer sobre o assunto. Eu não acho que isso aí deixou de entrar na agenda de Deus, eu não acho que isso aí deixou de entrar nos escritos sagrados, eu acho que aquilo ali está... A questão do ser humano como um todo está pontuada nas Escrituras. E o assunto da homossexualidade, obviamente, não fica de fora. A minha história com esse assunto começa quando eu praticamente perco um dos meus melhores amigos. Na época, o meu melhor amigo que tenta parar de sofrer com relação à homossexualidade através de inúmeras tentativas de suicídio. Felizmente, todas frustradas. Ele está vivo, graças a Deus, mas sofreu demais. E não foi a única pessoa importante na minha vida que lutou contra a questão do sofrimento no campo da sexualidade por causa da atração pelo mesmo sexo. Outras pessoas também, eu diria igualmente importantes, tiveram a mesma luta. E todas elas, curiosamente, acometidas de muito sofrimento. Sofrimento de ação de morte, e desespero, e muita tristeza. E o que aconteceu foi que o sofrimento dessas pessoas chegou até mim quando eu tinha acabado de chegar de um seminário. Então eu passei dois anos estudando Bíblia, nas montanhas rochosas, tendo aula com os grandes caras, com as grandes mulheres, tendo contato com muito material bom, das escrituras e tal. E cheguei no Brasil exalando a Espírito Santo, e lá pelas tantas eu me deparo com uma realidade e eu me lembro, assim, qual foi, tentei me lembrar, né, qual foi a última aula que eu tive sobre o assunto? Qual foi o livro legal que eu posso indicar que eu li? Qual foi o ministério que eu conheci? Eu não conhecia nada, não sabia nada. Falei, gente, estudei, 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 não aprendi nada. Os caras estão tentando parar de sofrer morrendo. A cabeça pensa onde os pés pisam, né? E aí o que aconteceu? Me deu uma sensação de angústia, mas que nem chegava perto a angústia dos caras. E aí foi quando esse meu melhor amigo tenta parar de sofrer através do suicídio, que eu falei, Deus, das duas, uma, ou o senhor está mentindo a nós? Ou o senhor está dizendo que, tipo assim, não dá conta do recado e a gente insiste? Ou nós não entendemos o recado? Só que eu não tenho fé pra crer que o senhor minta, que Jesus não é conta da dimensão aí do sofrimento humano. Eu não dou conta de entender isso. Então só me resta acreditar que a gente não entendeu o recado. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Deus, me ensina sobre o assunto. Porque eu não me conformo em perder mais ninguém. O que eu não sabia é que isso aí fosse mudar a minha vida. E o sofrimento desses caras mudou a minha vida. O sofrimento dos meus amigos mudou a minha vida. Porque não tinha mais nada que me interessasse. Tanto quanto em termos de jornada na vida. Eu trabalhava em empresa, empresa de família, envolvida com igreja, com ministério. Trabalhava com desenvolvimento comunitário. Eu estava super engajada, envolvida. Eu tenho consciência que, pela graça de Deus, ele estava me usando. Mas quando eu vi essa questão, que não estava sendo contemplada, e a gente estava perdendo gente, eu falei, cara, não dá. Para tudo que nós temos que entender. Porque eu não me conformo. O povo de Deus, que tem a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Cristo. Eu não consigo entender que nós vamos saber da direção para o povo, não. De gente que quer a direção de Cristo. Porque se eu não quiser, tudo bem. Mas quer a direção de Cristo. E não dá conta. Foi alguma coisa errada. Foi quando eu quis entender o sobroso. Eu lembro que um dos amigos meus pastores falava assim que a gente, a igreja brasileira, isso eu falava uns 5 anos atrás. Começou a criar uma cerquinha contra esse... O pessoal está se construindo uma cerquinha de madeira nesse negócio da sexualidade. E, na verdade, lá na frente está vindo um tsunami, assim. Um mar e eles estão achando que essa cerquinha de madeira vai impedir. E ele falava isso uns 10 anos atrás. E é mais ou menos isso que veio mesmo. As pessoas não se prepararam para conversar sobre isso. Para lidar com isso, né? Não, eu achei interessante a pergunta que você fez ontem, né? Qual foi mesmo? É o que faz o homem ser homem. O que faz o homem ser homem. A maioria da liderança não sabe o que faz o homem ser homem. A antropologia... A antropologia é humana. As pessoas não entendem com a discussão sobre o homem. É isso aí. A luz da Bíblia, não. A luz da Bíblia, não. E se ela não tem a luz da Bíblia, ela tem a luz de outras fontes. É o iluminismo. Você se tirou Deus. E esse é o problema. Quando você tira Deus... A conta chega. Não, você põe um outro Deus no lugar. Não tem como... É interessante as pessoas falarem. Tá bom. Tirando Deus... Vamos falar disso aqui como se... Cara, eu sempre falo assim. Mas peraí, peraí. Tirando Deus... Não tem como tirar Deus e não pôr um outro Deus no lugar. E é exatamente isso o princípio da idolatria. Isso aí. Não dá para tirar Deus de um assunto. É isso que as pessoas não entendem quando vai falar de Estado laico e tudo. E eu sou super a favor do Estado laico, mas você não tira Deus do Estado laico. Você, aliás, monta o Estado laico com Deus. Eu acho curioso você ter citado esse exemplo da cerquinha porque é uma ilusão achar que, primeiro, o que está dentro da cerca está blindado e está de boa. Aí você vê a conveniência de você ter uma maioria de orientação heterossexual. Então é muito... Para quem tem uma orientação heterossexual, para o cara que está casado com uma mulher, uma mulher que está casada com um homem, ele pode se dar ao luxo e dizer mas assim, eu não entendo como é que pode ter... É realmente, ele falou certo, ele não entende porque ele está numa outra perspectiva. Ele tem que entender que existe uma outra lenda dele. E essa outra, ela tem que ser ouvida. Porque são pessoas. E são pessoas que foram feitas na imagem de Deus, só que não vivem conforme está escrito. Aí é um outro ponto. Como é conveniente você ter uma orientação hétero, que é a minha, e como é conveniente você ser branco. Porque é uma outra perspectiva de mundo. Então a gente faz a leitura em cima dessas perspectivas. Agora, elas não são as únicas. Entende? Então é uma ilusão você achar que, primeiro, existe uma cerca que blinda a igreja de dialogar com a questão da sexualidade que vai além da homossexualidade. Vai muito além. Aliás, inicialmente, eu achava que esse era o grande desafio. Não se as pessoas vierem com essa questão. Primeiro, elas não precisam vir. Elas já estão. Só que, às vezes, estão travestidas de heterossexualidade que até para poder manter um estado de paz, para ter menos confronto, menos sofrimento. Mas até, veja bem, essa é uma situação. Elas já estão lá. E a segunda questão não é o único ponto. Nós temos outras questões que trazem sofrimento no campo da sexualidade. Uma delas é com relação ao mesmo sexo. Tem um pastor lá na minha igreja que ele sempre falou assim, nem a nossa heterossexualidade é a luz da Bíblia. Isso aí. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente sacralizou a heterossexualidade é tão mais complicado, a gente nem sabe. É porque como a gente está totalmente depois da queda, a gente ainda não sabe viver a nossa heterossexualidade. Isso aí. É tão mais complicado. A gente teve o troca-troca na infância, você tem a pornografia, você tem o abuso infantil, você tem a pressão do grupo. Você tem a pressão do grupo, você tem os adultérios, você tem assim, são tantas coisas. E você tem os desejos homossexuais na heterossexualidade, você tem, assim, poligamia, você tem tantas coisas que podem estar ali misturado nesse balaio de gato da sua heterossexualidade. E eu nem vou para as bizarrices de zo... de sei lá o quê. As fetiches, as parafinistas. As fetiches, exatamente, de fantasias, de não sei o quê, não sei o quê, daí vai complicado. É um leque não. É um leque. Então, você é que você é para cada um deles. Você é hétero em que caixa? Então, a gente pegou e fez um preto no branco que não existe. E, para nós, é mais simples. É muito mais fácil a gente falar que é isso. Você está lá ou está aqui? Mas você está lá ou está aqui? Como, cara? Aí, diante disso, dá uma sensação, tipo, ah, então, assim, então abafa o caso. Deixa quieto, porque... Não vamos falar disso. Não vamos falar disso. Não. Eu acho que, mais que nunca, então, a gente vê a necessidade de falar da sexualidade como um todo. Falar da identidade. Aí, a gente volta para as escrituras. Aí, a gente volta para o Criador. Mas, realmente, no campo da atração pelo mesmo sexo, tem muito o que dizer à luz da Bíblia. E eu acho que é uma ilusão. Eu acho que é um desrespeito, inclusive, quando você vê pessoas insistirem naquele velho discurso de que, ah, a Bíblia não é clara sobre o assunto. É, sim. Não, porque Jesus nunca falou a respeito. Falou, sim. Ele falou, sim. Ele falou um tanto de coisa. Agora, realmente, talvez não tenha falado do jeito ou com o conteúdo que a gente quer. Aí, quem tem ouvidos, ouça. Exatamente. Aí, nós vamos ter uma escuta seletiva. Mas a Bíblia, ela não só fala sobre o assunto, ela grita sobre o assunto. Só olhar o plano criacional. Você vai me dizer onde é que você encaixa. Então, tem coisa que está escrito. E aí, você vê Jesus vindo, quando ele é perguntado sobre relacionamento, ele resgata justamente qual o texto? O texto da criação. O texto da criação. Então, ele não vem refutar aquilo ali. Ele vem confirmar aquilo ali. Confirma e endossa. Confirma, endossa, Ele não volta em Moisés. Não. Ele, aliás, descreendicia Moisés. É muito interessante. É, Moisés deu carta. Ele vai falar de divórcio, mas eu vou explicar o que está por trás. É interessante. Mas ele dá uma... Não que ele está sendo radical menos gracioso, mas ele está afirmando algumas coisas ali. Ele está revelando o coração santo de Deus. Isso. Aí você vê, por exemplo, Jesus fazer um movimento que até então a lei condenava o quê? O adultério. Então, você ir para a cama com a pessoa que não é cônjuge, é adultério e tem que ser punido. Jesus chega e fala o seguinte, nós vamos elevar agora um outro pecado que está passando batido ao mesmo patamar do adultério. Que é o quê? É fantasia sexual. Então, você tem um olhar impuro, você tem um olhar lascivo. E lascivo nós vamos entender que é a mistura ali do desejo com o egoísmo. O desejo foi uma estrutura dada por Deus que é para seguir uma direção para dar glória para Deus, mas ele foi contaminado pelo egoísmo. O nome disso é lascivo. Então, agora, você tem atração por uma pessoa que está passando na sua frente. Então, você se vê no direito de despir a pessoa e imaginar ter intimidade física com ela. Jesus fala, isso aí que você está fazendo é a mesma coisa que praticar adultério. porque você não tem permissão para despir essa pessoa e se imaginar tendo intimidade com ela sem ter aliança. Então, Jesus eleva o pecado da fantasia sexual ao pecado do adultério. Então, você vai me dizer baseado em quê? Qual é o texto que Jesus usa, então? Exatamente o Gênesis 1 e 2. Então, como assim Jesus não falou a respeito? Não, ele gritou a respeito tanto quanto a palavra inteira de Deus grita. Agora, realmente, só vai ouvir quem quer. Eu abri esse podcast falando sobre as dores, né? É. Uma vez eu ouvi você contando sobre um site que você, muito tempo atrás, você foi fazer essa pesquisa. Conta pra gente pra gente entrar nisso. Então, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto da homossexualidade que ela me intrigava eu fui pesquisar assim o que tem publicado a respeito. Todas as fontes. Cristãs, não cristãs. Pesquisa de todo tipo. Série, não séria. É onde tinha gente envolvida com a questão da homossexualidade. Eu procurava me enfiar a Miss Gay. Era Parada Gay. Era Ponte de Pegação. Eu fui... Eu lembro de um Ponte de Pegação que a gente foi. Lá em Vitória, no final de uma praia, não tinha luz ali. Já tinha tido morte, sabe? Homicídio. É um lugar violento onde as pessoas vão pra ter relação sexual. O que iluminava era a lua se tivesse o céu limpo e o que iluminava era a espuma das ondas. E você ia, você via o quê? Só sombra. Era um negócio assim, você fala assim, gente, eu tô onde? Parece que eu tô na Idade Média. Gente, escondida no Matagal procurando parceiros pra ter sexo. Quem tem sexo nessas condições, são pessoas do mesmo sexo, mas tem sexo com sombra. Você não sabe o nome. Então, você começa a trocar ideia com as pessoas, você vai cochichando. E, de repente, você ouve a pessoa, ela tá chorando. Entende? Porque ela queria um pouco de companhia. Ela foi atrás do sexo, ela se expõe. Então, ali tem assalto, ali tem uso de droga. Eu não vou dizer que todos os pontos de pergação são assim, mas esse era assim. Então, foi uma experiência assim, muito, muito arriscada e, ao mesmo tempo, bastante assim, acho que confrontadora pra nós. Porque é um ser humano e ele não vai pra ter vínculo. Ele vai pra ter gozo. E ele volta sozinho pra casa. Entende? Ele volta sem saber quem penetrou em quem. São corpos trocando substância. Não é coração com coração. Então, você vê assim, o que está por trás? Qual é a fome, qual é a sede que essa pessoa carrega pra ter esse tipo de relacionamento? Em pé, encostado num tronco de árvore. Você pisa sobre camisinha. Pelo menos usaram camisinha. Pelo menos. Pra diminuir os riscos. Mas assim, você volta sozinho pra casa. Você volta sem falar assim, ó, me erra. Apaga meu contato. A gente já resolveu a nossa parada aqui. Então, e eu não tô falando isso porque são pessoas do mesmo sexo. Poderiam ser pessoas do sexo oposto. Eu faria... E fazem do mesmo jeito. Então, eu tô dizendo, nesse caso, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, essa foi uma das pesquisas que eu fiz. Não tô dizendo que é exclusivo de pessoas que estão se relacionando com pessoas do mesmo sexo. De forma alguma. Não seria leviana pra fazer essa afirmação. Mas isso também existe. E aí, o que eu fui pesquisar foi assim, o que tem sobre o assunto. E fui pesquisar tudo que tinha. E aí, eu lembro que eu entrei num site de um projeto pró-gay aqui no Brasil de bastante renome. E eu fiquei assim, intrigada, porque uma das falas, das afirmações, ali era, curiosamente, um versículo. E o versículo era reconhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E ali tinha todo um comentário, toda uma teologia exposta do que a Bíblia pode contribuir a respeito da homossexualidade. Aí vem toda uma leitura que, na boa, se você pesquisa um pouquinho mais sobre as escrituras, você vai ver que tá lotado de erro. E a galera ali com autoridade, entendeu? É de si próprio, né? Na verdade, é. Convicção, né? Você fala com convicção, o pessoal vai atrás. Vai atrás, e aqui botou um versículo. É aquela convicção do Felipe Neto, que fala que é do hebraico. É, mas assim, é. Malakói do hebraico. É isso. Não vem da onde. Compreende? Ninguém sabe, ninguém confere. Aí eu vi um risco, né? Aquilo que me preocupa muito. O brasileiro, ele mal lê. E quando o assunto é Bíblia, então nem se fala. Isso 20 anos atrás. Agora eu acho que deu uma melhorada. Mas, de qualquer forma, o que ele mal lê não significa que ele entendeu. Então vem alguém ali, cita um versículo e dá uma mastigada pra ele. Ele tá achando, então, que aquilo ali, aquilo ali, porque tá impresso, porque tá postado, deve ser de Deus. E aí vem todo um discurso. Porque ele tá aberto, porque... E porque ele tá muito angustiado. E ali vem toda uma desconstrução. É a atrocidade atrás. Você lembra o que era? Eu lembro. Tinha ali, por exemplo, se sua Bíblia traz a palavra homossexualidade, ela tem que ser desconsiderada. Porque quando a Bíblia foi escrita, esse termo não existia. Então como ela tá lá? Então significa que aquilo lá não veio de Deus, aquilo lá veio dos homens. Então desconsidera a sua versão bíblica. Oi, para tudo. Não é por aí. Aí vem ali. Não, porque Davi e Jonatas com certeza é um relacionamento gay. Tanto é que Davi fala que, nossa, o amor de Jonas era melhor do que de... né, das mulheres. Não entendeu também. Eclesiastes quando fala que é melhor dois homens dormirem juntos que podem se aquecer. E aí a argumentação. Pô, numa região de deserto, que é muito quente. O cara não entende um deserto, né? Ele não entende um deserto à noite. Ele só entende de dia. É alguém que mora no Brasil. É, é, que nunca foi no país tropical. Eu fui para a Joshua Tri uma vez, Ele acha que assim, eu passei um frio desgramado que eu nunca mais fui. Porque eu sou um brasileiro e achei que era só calor. É. É que o deserto da gente aqui é o mague seco, né? É, exato. Então assim, tá achando que é isso aí. As dunas. Não, eu vou ali, entendeu? Ligar o ar-condicionado. Não. Então, e o argumento. Não, com certeza, ali é um apelo erótico para os dois homens se esquentarem. Como assim? Não, e aí vem para o Novo Testamento. Não, porque Jesus só andava no meio de homem. Jesus foi cantado. É, resistiu. Jesus deixou João Evangelista, que era o mais próximo a ele, deitar no peito dele. Jesus falava sobre as crianças e deixava as crianças sentarem no colo dele. Jesus era sensível aos lírios do campo. A gente joga até contra, né? Isso aí, você falar de criança, você tá querendo induzir o quê? Que Jesus era meio... É, pró. Entendeu? Pedofilia. Que isso. Então, é forçar com força, né? É forçar com força. E Paulo? E Paulo da mesma forma, com o misterioso espinho na carne, um discurso rígido com relação às mulheres, a argumentação ali de que ele deveria ser misógino. Então, são comportamentos de Jesus com Paulo e de Davi e Jonatas quase que declaradamente, assumidamente gays. Então, assim, como que você pode, assim, chegar a esse tipo de conclusão? É você realmente zoar, zombar com as escrituras. Mas veja bem, eu respeito a sua leitura. O que eu falo é o seguinte, eu acho irresponsável, acho irresponsável. Mas, ok, tá lá postado, a galera lê. Aí você segue no site, pelo menos na época, quase 20 anos atrás, tinha uma fala toda voltada para os pais, para os pais ficarem em paz com relação à homossexualidade dos filhos. Aí vem os argumentos. Ele não tem problema, seu filho não é doente, seu filho não tem, não tá em pecado, seu filho não tá cometendo crime. aceita, tipo assim, aceita que dói menos. Para de tentar entender de onde veio a homossexualidade. Ele é assim, ele nasceu assim, ele vai ser assim sempre. E ele pode viver feliz, ele pode ter família. Então, aceita isso. Ok, passou. E aí vem uma fala voltada para quem pratica homossexualidade, para quem vive o estilo de vida gay. Aí eu achei estranho, porque é uma série, eu não lembro quantas, mas eram várias pesquisas, umas 10, suponhamos, ou mais que isso, de pesquisas de universidades, normalmente de fora, renomadas, que comprovaram que o comportamento homossexual expõe mais a pessoa que pratica a própria homossexualidade. Expõe mais, segundo cada pesquisa citada, desenvolvida por cada universidade. Expõe mais a questão de overdose, a questão da AIDS, na época da ST, hoje ST, a questão do suicídio, a questão da depressão. Expõe muito mais a comportamentos de risco, como era falado na época. Aí eu achei curioso, eu falei assim, mas gente, é um desserviço, né? Porque... O pai não se preocupa aí. Como que o pai não vai se preocupar? O pai foi consolado antes, agora o pai lê aquilo ali, ele não pode ler, porque se ele lê, ele vai falar assim, como assim? Eu quero então entender porque que meu filho vive isso. Eu falei, eu acho que os caras tinham que tirar essa parte. Você quase fez uma consultoria. Quase fiz uma consultoria, eu falei assim, tira isso que é um desserviço, vocês estão dando um tiro no pé. Você acha que eles fizeram isso para dar uma... Porque é verdade. Não, porque é verdade. É verdade que realmente, até hoje... Agora, em curioso, são as justificativas. Mas é verdade, mas por que eles põem isso? Porque tem que informar a pessoa que pratica homossexualidade que ela corre mais risco. Ela... E a proposta era o quê? Se cuida. Entendi. Entendi. Use camisinha. É, diga não. Então é um grupo que realmente está sofrendo muito mais do que o normal. Bom, é uma minoria que está... É uma minoria que está... Do site para gay. Do site gay. Segundo, inclusive, o site, sim. Eu não preciso nem... Eu não vou nem usar a Bíblia para isso. Segundo as próprias... As próprias pesquisas citadas pelo site gay, realmente são pessoas que estão muito mais expostas. Hoje, a justificativa seria o quê? É por causa da homofobia que sofre mais. Também concordo que tem isso. Agora, nós temos um outro problema. Os lugares onde já não existe mais homofobia, onde os países nem falam de homofobia, onde já se naturalizou o estilo de vida gay, o que você observa com os índios? Esses continuam terríveis para quem pratica homossexualidade. Recentemente, eu li um artigo... E na Espanha, você estava contando? Não. Em tudo quanto é lugar. Por exemplo, recentemente, eu li um artigo de um jornalista americano. Assumidamente, é um cara que assumiu a questão da homossexualidade. Ok? Foi a maior crítica que eu já vi sobre o estilo de vida gay. Eu acho curioso. A fala não veio de um pastor conservador, fundamentalista, heteronormativo. não. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um jornalista que vive o estilo de vida gay e que foi pesquisar sobre quem vive o estilo de vida gay. Eu nunca vi tanta crítica num só artigo. Só para você ter uma ideia, é o título do artigo. A Eterna Solidão Gay. Já dói só de ler o título. Aí você lê o artigo do cara. Nós estamos falando de alguém... Então, nós estamos falando de lugar de fala, que é um conceito bastante importante nos nossos dias. Alguém que vivencia a questão e alguém que veio dissecando o avanço de todos os direitos da comunidade até os dias de hoje. Resumidamente, nós estávamos na clandestinidade, estávamos correndo muito risco até que a gente resolveu sair do armário. Ok, saímos do armário. Aí a gente foi se politizar, a gente foi se organizar. Nos tornamos um movimento articulado, engajado, com investimento. Teve a questão do advento da AIDS, que inclusive você vê muita misericórdia surgindo das pessoas que praticavam homossexualidade em torno das pessoas que estavam com o HIV em estado terminal. Você vai ver mais misericórdia nesse movimento do que eu acredito que até no povo de Deus, que era para ser chamado o povo da misericórdia. Então você vê quem estava perdendo os seus parceiros investir milhões e milhões de dólares atrás de cura, de pesquisa para descobrir a vacina, cura para a AIDS. Mas ok, e aí você vê o que? Um movimento se articulando no decorrer da história, militando, lutando por direitos. Ok, direito a quê? Casar? Conseguiu. Direito a adoção? Conseguiu. Direito a herança? Conseguiu. Direito a nome social? Conseguiu. Conseguiu tudo. Tem país onde já conseguiu tudo e já conseguiu há muito tempo. Onde você tem bairros? Eu fui recentemente em Toronto, eu vi um bairro gay friendly, né? Tudo é arco-íris. Fachada de banco, fachada de cafeteria, faixa de pedestre, tudo é arco-íris. Esteticamente é lindo. Lindo. E é interessante, porque quando eu estava nesse bairro, eu lembrei de uma das falas desse jornalista. Ele falou assim, se tem um lugar perverso para uma pessoa na homossexualidade morar, é um bairro desse. Porque ali você vê as castas. E aí ele foi pontuar outras questões. E o asiático na homossexualidade? E o negro na homossexualidade? Isso é fetiche por causa do tamanho do pênis dele. E o gordo na homossexualidade? E o pobre na homossexualidade? Então assim, são críticas duras. E aí eu lembro de uma história que ele contou de dois amigos que são casados há muito tempo, dois caras. E esses caras estavam contando para ele, né? Falando assim, você acredita que a gente passou por uma situação esses dias que a gente ficou bastante reflexivo? Mais ou menos era isso que ele estava querendo dizer. Estou parafraseando. Faz anos que eu li. E aí ele diz o seguinte, que os dois parceiros estavam em casa e iam ter uma reunião com o sobrinho de acho que 16, 17 anos. E o sobrinho nervoso cresceu com os tios, né? Assumidos na questão da homossexualidade. E esse sobrinho novinho falou assim, eu preciso ter uma conversa com vocês. Muito séria, que é muito importante para mim. O menino estava tremendo, angustiado, soando, frio. E os dois observando aquilo falaram assim, não, não é possível. Não, não é possível. E realmente era o que eles imaginavam. O menino chegou e falou assim, tio, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Eu sou gay. Foi o que o cara disse. O rapaz. Diz que os dois ficaram olhando a cena e falaram assim, cara, esse menino cresceu num ambiente gay friendly. Ele cresceu num ambiente onde a homossexualidade já está naturalizada. Por que esse menino continua nervoso? Compreende? O que faz com que esse menino continue nervoso? Ele cresceu num ambiente onde não é hostil a prática da homossexualidade. Mas por que que ele ainda sofre? Mesmo com tanta naturalização? E aí fica um mistério no artigo. E aí eles falam o seguinte, nunca, por mais que a gente se esforce, a gente vai viver como os héteros vivem. Você pode ter todos os direitos, você pode ter conquistado tudo, nunca a gente tem como se fosse assim, a paz que eles têm. E aí, a conclusão, o que que a gente faz enquanto isso? A gente continua lutando. Acaba o artigo. Meu Deus, que dor. A eterna solidão homossexual. O que eu acho irresponsável é você colorir isso. Literalmente, né? Literalmente e gliteralmente. É. E por purinar. Eu acredito, dá pra falar sobre isso e massa, é leve, é show, é colorido, ok, mas não é só isso. É até cruel o jeito que eles trouxeram a festa do carnaval pra passear a taguei com uma celebração de um momento, é quase aquela música do Tom Jobim, né? Um momento de sonho e fantasia de rei, de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. É quase isso, cara, porque eu lembro do sociólogo Gideon Alencar falar isso, que ele ia muito nas paradas gays pra conhecer, ele fala, só tem, eu vou nas paradas gays e vou na passeata pra Jesus pra conhecer as esquizofrenias desses dois, a marcha pra Jesus, pra conhecer a esquizofrenia desses dois povos, né? E aqui em São Paulo ficou, né, na mesma semana. isso aí. E aí ele falava que quando apagava as luzes, né, da passeata, o negócio era bizarro. Eu fui recentemente e assim, era triste, ele falava assim, é triste, aquela coisa bonita de celebração, é triste, que é mais ou menos esse negócio das sombras. E eu ouvi uma pessoa, como o nosso podcast é sobre esse olhar e a homossexualidade, até esse olhar misericordioso ou esse olhar de compaixão, de olhar e ver o lado de sofrer. Se você não sofre, beleza, talvez você tá ouvindo aqui, tá falando, não tô entendendo, mas a gente tá fazendo esse podcast pra quem já tá sofrendo e quis ouvir aqui. E beleza que eu quero dizer, não que a gente, tá, mas assim, esse é um podcast, cara, eu queria ouvir alguém que hoje parece que é proibido de falar pra quem sofre. É quase assim, fique quieto. Não fale com eles. Não pode, eles têm que sofrer e aprender a sofrer quieto e não reconhece. E calha a boca. Ou é uma visão, acho que muito reducionista também, de acreditar o seguinte, você sofre por causa da opressão. É. Por isso nós temos que combater a opressão. Por isso nós temos que desconstruir essa ideia, né, de família, no sentido de homem e mulher. Por isso nós temos que desconstruir isso, desconstruir tudo que é fixo, que é rígido, tudo que é normativo, pra que haja agora uma neutralidade e as pessoas possam se descobrir. Isso é mais uma vez a gente fazendo nessa questão, mais uma vez a gente trabalhando só com o que aparece, só com o aparente, e não lidando com causas que são mais profundas, né, você tá falando, quando você fala desse artigo você vai conseguir pensar, esse cara deve ter falado muito do coração dele aí dentro, né? Demais. Eu lembro uma vez que eu ouvi uns militantes, assim, desses coletivos, né, ele falava assim, a homofobia é muito mais grave do que até o racismo, eu falei, eu quero ouvir esse argumento, ele falava assim, que o racismo, quando alguém sofre racismo, ele volta pra casa e ele olha os irmãos, o pai, o negro, a mãe, e ele se sente acolhido em um ambiente. O gay, ele sofre o homoafetivo, quando ele chega em casa ele é desprezado também. E isso é uma verdade, não deixa de ser uma verdade, só que a conclusão e a lógica é, vamos também tirar o padrão familiar, pra que estudo seja, talvez não é, talvez não, não é essa o caminho. Seu Renato! É isso aí! Estamos aqui pra dar um avisinho rapidinho, hein? Já vai voltar aí pro seu assunto aí, que hoje tá pegando fogo. Tá pegando fogo em todos os sentidos. se você tá ouvindo esse podcast na semana do lançamento, dia 12 de março de 2020, a gente vai fazer uma live. Uma live sobre o quê? Sobre o curso de missões urbanas. Se você quer fazer algo parecido com o que a gente faz na sua cidade, evangelizar, diálogo com a cultura, impacto social, vem ouvir essa live, eu vou tá lá falando sobre missões urbanas, e a gente tem um curso com quatro módulos, mais de cem vídeos gravados. O negócio tá muito bom, Renatão. Mais de quarenta aulas aí divididas em cinco módulos, né? É isso aí. O quinto módulo é bônus, então assim, o cara vai levar tudo aí e se você, assim, ah, eu quero entender mais sobre esse curso, vem ver essa live e você tem que se inscrever pra essa live. Ela é de graça. É isso aí, entra lá no glocal.org.br e na home já vai ter ali uma chamada do curso de Missões Urbanas. Você clica e aí vai ter um link que você, clicando nele, já vai direto pra fazer a inscrição. Só colocar seu nome e seu e-mail e você vai receber todas as informações lá. Depois dessa live, Renato, a gente vai abrir por uma semana as inscrições. Se você perder essa janela, não sabemos se a gente vai abrir mais esse ano. Então, entra lá e deixa o seu nome e o seu e-mail nessa inscrição no site, tá bom? E se você tá ouvindo esse podcast muito depois, entra lá, acha esse link que quando a gente for lançar de novo a gente vai mandar um e-mail pra você, tá bom? Tá bom? Como é que você tem pensado o caminho pra ajudar e pra acolher essa dor? O que eu acho é o seguinte, eu vou falar aqui meu nome, eu não vou falar em nome de ninguém. As pessoas, às vezes, acham que, de repente, a pessoa que tá ouvindo fala assim, então você tá me dizendo que o meu problema é a homossexualidade? Eu falo assim, nossa, não, seu problema é muito maior. Porque é o seguinte, existem casos, por exemplo, de pessoas que chegam uma hora e falam assim, eu não quero mais viver o estilo de vida gay. O ser humano, ele é tão ninja que ele é capaz de falar assim, a partir de agora, eu quero, eu homem, eu quero me relacionar com a mulher, eu quero ter filhos. Tem casos. Agora, você vai me dizer que esse cara agora resolveu o problema da vida dele? Não, depende da antropologia que você carrega. Se você tem uma visão sobre o homem à luz da Bíblia, você sabe que ele não é só afeto, ele não é só desejo sexual, ele não é só pensamento, ele não é só pênis ou vagina, ele é também um ser espiritual, certo? Que responde a um criador e que existe por causa desse criador para a glória desse criador. Então, tudo depende dessa antropologia que você carrega, dessa visão de mundo que você carrega. Se você tem uma visão hétero e você vai, uma visão só hétero normativa nesse sentido mais duro que nós estamos comentando aqui, você vai olhar um homem que deixa de ter relacionamento gay e se relaciona com uma mulher para ter filhos, resolveu o problema dele. Isso. Aí, o que você anota? Se você acha que o problema de alguém, o problema, por exemplo, de quem houve, que está na homossexualidade, esse é o problema? Não. Nós temos um problema muito maior que nós não conseguimos resolver, inclusive. Eu não vim da homossexualidade. Você vai me dizer que eu não tinha problema? Eu tinha um problema muito maior que eu não sabia resolver. Eu tinha um coração totalmente desconectado do Criador. Então, eu achava que quem era Deus? Eu. Então, o problema que o ser humano tem é um coração desconectado de Deus. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você acreditar, você, primeiro, não reconhecer que Deus existe. Você não adorar o Deus que existe. Então, o problema não é quem você deseja. O problema é quem você adora. Aí, a gente passa a desejar segundo quem a gente adora. A gente passa a pensar segundo quem a gente adora. A gente passa a sentir segundo quem a gente adora. Mas, a primeira pergunta é, não é sobre a sua orientação sexual. Por isso que eu acho que Jesus nem falava respeito. Você vê o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Foi para falar sobre o estado civil dela ou foi para falar sobre o coração idólatra que ela tinha e de acreditar que redenção dela vinha ou por um poço que mata a sede física ou por um homem que leva ela para a cama e que responde a dimensão interior dela. Jesus desconstrói as duas coisas. Fala assim, não, você tem uma sede que antecede e quem mata essa sede não é nem homem e nem coisa. Sou eu. E nem está em um lugar. E nem está em um lugar. Sou eu, o próprio Cristo. Então Jesus vai direto ao ponto. O ponto não é quem você deseja, se é homem ou mulher, se é mesmo sexo ou não. O problema é quem você adora, quem você ama mais que tudo. Então a pergunta, às vezes que angustia as pessoas na homossexualidade, é o seguinte, mas eu nunca vou conseguir ter atração pelo sexo oposto. Só aí daí. Não, mas eu não consigo e você está me dizendo então que Deus e a pergunta a gente tem que ser devolvida. Suponhamos então que Cristo realmente te mostre pelo que está escrito que é pecado praticar homossexualidade. Te pergunto, você vai deixar de praticar por amor a Cristo? Aí você descobre onde está o coração da pessoa. Que é a mesma luta que um cara vai ter que fazer para ir pensar só na mulher dele eroticamente e nunca mais em nenhuma outra. De uma mulher é só fantasiar com o marido dela e nunca mais com nenhum outro. Você vai me dizer que as lutas são distintas? Aí você vai ver gente na homossexualidade que tem um problema agora de inveja. Que ele inveja a tentação da pessoa na heterossexualidade. Ela troca seis por meia dúzia. Quando na verdade o que está em jogo e ninguém tocou ainda é o coração. Então o problema não é se tem atração pelo mesmo sexo ou sexo oposto. O problema é onde é que Cristo entra nesse seu coraçãozinho. Primeiro, ele te deu um novo coração porque eu não posso resolver o problema do meu coração caído. Eu não posso nascer de novo por minha força. É um movimento que vem do próprio Deus. Isso deveria nos angustiar. E a gente chega para a gente como aceitá-lo como senhor e salvador tem essas implicações que afetam o ser humano como um todo. Por isso, por exemplo, se você não resgata o que é realmente gritante nas escrituras, o que é central, o que é nebrálgico, o que é o coração humano, aí nós vamos falar de aberração do tipo cura gay. Você vai me dizer então que o indivíduo tem uma doença e a doença dele está no desejo dele? Você vai me dizer que esse é o problema do indivíduo, tem que ser curado? Não. O problema que o indivíduo tem não tem homem que cure, é só Deus. E o problema não está no desejo, necessariamente. O problema está onde? Em quem ele adora. Quem é Deus para esse indivíduo? Baseado em quem Deus é para ele, ele vai adorar, ele vai sentir, ele vai pensar, ele vai fazer. Agora, uma vez você trazendo um novo nascimento, isso só pode acontecer pelo Espírito de Deus, pelo que a Bíblia fala, a partir de agora você vai ser confrontado, mas não é no seu desejo, é em tudo o que não está alinhado aos preceitos, aos atributos da trindade. Tudo que concorreu com o primeiro amor a Cristo vai ser tratado pelo Espírito Santo. Então você tem um problemão quando você converte. Por quê? Você volta para casa com o Espírito Santo. E o que ele vai fazer? Ele vai santificar você. Ele vai tratar, então, a sua atração, pelo mesmo certo, ele vai tratar tudo. 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 Se prepara para uma desconstrução. Por quê? Porque é um reinado que estava fincado ali comigo reinando e que agora tem que ceder lugar para aquele que é digno de sentar no trono e reinar. Então tudo vai ser desconstruído. Então a pessoa vai assim, não, meu problema é uma sexualidade. Meu querido, senta, que eu tenho uma bomba para te contar. Talvez seja o menor dos seus problemas. Onde é que está o seu coração? Não, porque aí o homossexual tem que se tornar hétero. Quem disse que hétero significa alguma coisa? Onde é que está escrito nas escrituras que Deus agora abençoa o cara porque ele é abençoado por Deus porque ele é hétero? Ele é salvo porque ele é hétero? Mas nunca. Você vai ver, por exemplo, pecados. O mesmo capítulo de Levítico, por exemplo, que fala sobre a prática da homossexualidade, fala sobre um monte de prática na heterossexualidade e todas são passíveis da mesma condenação. Como quem disse, você está achando, você está em vantagem, então, de alguma forma, uma pessoa na heterossexualidade bate no pênis e fala assim, glória a Deus que eu sou hétero. Glória a Deus pelo quê? Aí você vai ver gente em aconselhamento e fala assim, não, mas pelo menos eu olho pornografia hétero. Como assim? Não, eu sou normal. Normal? Qual que é a sua referência de normalidade? Porque se não for Cristo, acabou, meu amigo. Acabou, meu bem. Não é verdade? O que você chama de normalidade? É um homem olhar para a bunda de uma mulher e não olhar para a bunda de um homem? Isso é normalidade? Nos teus olhos, dizem o quê sobre você? Denuncie o seu coração. E do coração vem aí todo tipo de moralidade, vem adultério, vem... Ali vem as guerras. Você que está nos ouvindo ou que está enfrentando, tem um amigo, uma amiga, que decidiu compartilhar. Porque uma coisa interessante sobre esse site que você começou a contar era a última aba, né? A última aba foi o que te emocionou? Voltada para os... Especialmente os adolescentes, não uma sexualidade. Ali eu falei assim, nossa, a gente tinha que ter ousadia que esses caras têm. Esse acolhimento. Porque foi uma pastoral. Ah, peraí, Andréia. Mas... Tá bom, ok. E como é que a gente trata? A pessoa que está com dor, a pessoa que está angustiada, está nos ouvindo ou alguém que tem um amigo, uma amiga que decidiu conversar ou um líder. A gente tem muitos líderes de igreja, de jovem, de adolescente que a pessoa veio o pastor, o líder. Estou me sentindo atraído ou eu entro em site pornográfico e me masturbo com pessoas do mesmo sexo. Eu sou gay e eu tenho dores, eu tenho depressão, eu não quero falar isso com a minha mãe, com o meu pai e aí sobrou com o meu marido, com a minha esposa e aí sobrou comigo ali para um colega, para o melhor amigo que essa bucha está aí e a pessoa enterrou ou eu fiz um esse negócio do troca-troca sei lá, alguma coisa assim. Eu experimentei um beijo em alguma coisa e eu estou com essa angústia e eu tentei me matar ou sei lá, eu só estou com angústia, depressão e aí eu conto para um melhor amigo e eu falei agora eu vou contar para você e fique em oração, só isso que eu quero. ou não fale nada e a pessoa do nada procurou na internet, ouviu esse podcast, viu que tem a palavra misericórdia, eu quero falar isso, ou está ouvindo e está em oração, falando, Deus, eu queria uma resposta. como é que eu deixo ou como é que esses pensamentos saem? O que eu faço? Como é que... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é agradecer a Deus pela oportunidade de acolher uma demanda dessa, acolher um coração desse que está angustiado, que está aflito. É por isso que eu acho que a gente precisa quando falar de homossexualidade, precisa falar de empatia, de misericórdia, porque a pessoa normalmente ela já está em profundo sofrimento. O que a gente precisa, eu acho que a primeira coisa, acolher com respeito. é humano como você, tem um coração como você tem, carrega a imagem de Deus como qualquer humano carrega e como qualquer humano a imagem de Deus vai estar ofuscada, só que cada um para o seu lado. E o que a gente precisa lembrar que por carregar a imagem de Deus significa que é humano e por ser humano tem que ser tratado com dignidade. O que eu noto é que às vezes há pessoas que pedem o respeito por causa da orientação sexual que as outras pessoas têm. Isso não tem respaldo bíblico. Você não vê Jesus Cristo fazer isso. você não vê Deus fazer isso. Nós não temos autoridade, nós não temos lastro nas escrituras para desonrar um humano por causa da orientação sexual dele, por causa aliás, de qualquer coisa. Certo? De qualquer coisa. Ainda mais quando o assunto é homossexualidade que não é uma prática criminosa na nossa lei. Existem outros países que tratam como crime. No Brasil, não. É um direito da pessoa. E a pessoa tem o direito de vivenciar. Então, do mesmo jeito que ela tem o direito de vivenciar, ela tem o direito de o quê? De não vivenciar se ela não quiser. Aí eu acho que as pessoas também precisam de respeito. Porque ela não é obrigada a viver o estilo de vida gay. Eu conheço pessoas que abandonaram o estilo de vida gay e são perseguidas pela comunidade. Entende? Isso eu não acho correto. E a pessoa tem o direito de não viver a homossexualidade. Como ela tem o direito de viver, ela tem que ser respeitada por quem quer que seja. Agora, as pessoas que de repente procuram a perspectiva bíblica, eu não acho que pra começar procuram à toa. Eu acho que procuram porque o próprio Cristo já fez o movimento em torno dessas pessoas. Eu acho que elas estão respondendo a esse movimento do próprio Espírito Santo de Deus que de alguma forma está envolvendo essa pessoa pra uma aproximação ao próprio Cristo. A sociedade vai dizer que é uma pressão cultural. Existe realmente. Social. Existe uma pressão. Existe isso. Mas também existe uma revelação. Senão a gente não acreditasse. Existe Deus. Também existe Deus. Existe Deus que incomoda as pessoas. Existe Deus que vai atrás das pessoas. Existe Deus que não vai pedir permissão pra tipo assim eu vim aqui que eu vim atrás de você e quero que você seja meu filho. Deus não tem grande identidade não quem tem é a gente. Deus sabe muito bem quem ele é e ele está muito convicto a respeito da identidade dele de Deus. E na hora que ele quer ele vai lá e ele vai atrás do ser humano que ele quiser. E aí ele pode usar a igreja o povo de Deus pra ser o que? Participante nesse processo no sentido de estar próximo. O que você faz? Você acolhe. Agora vai tratar o problema. O problema não é a orientação. O problema não é porque tem atração por homem sendo homem. Tem atração por mulher sendo mulher. O problema é antes disso não é da cintura pra baixo onde você põe seu pênis e sua vagina é onde você põe seu coração. Se a gente conseguir olhar o coração nós vamos começar a tentar ver como Deus vê. Deus não olha a aparência em primeira instância. Deus olha o coração. Os homens olham a aparência. Deus olha o coração. A partir do coração me mostra seu coração aí eu te digo o que você faz com o seu corpo. mas primeiro me mostra seu coração. Então eu tenho que conhecer o coração da pessoa e quando o coração como o coração eu estou falando da central de adoração e a partir dela dessa adoração dessa aliança que eu tenho de comprometimento o meu coração com essa adoração quem eu adoro baseado em quem eu adoro eu penso eu sinto nós somos seres religiosos nós somos seres litúrgicos nós somos seres que obedecem. A pergunta é a quem? Se não for a Cristo é a alguém. Aí o que eu falo o que eu sugiro trata o problema qual é o problema da pessoa? Ela acha que é a orientação sexual dela ela acha que isso a afasta de Deus não é isso que afasta de Deus isso só é uma expressão do coração idólatra dela que acredita que uma vez tendo alguém do mesmo sexo ao lado ela encontra um meio de redenção ela resolve todos os problemas ela descobre quem ela é e o quanto ela vale por isso é pecado não é porque é pênis com pênis e vagina com vagina é porque você pôs uma coisa criada no lugar que é do Criador porque redenção é só via Cristo como que você põe uma pessoa de carne e osso mas de repente não é pessoa de carne e osso no sentido de ser um amante um cônjuge mas pode ser o que? um filho pode ser um ministério pode ser uma coisa ao invés de uma de carne e osso então se você observar o que nós vamos lutar o resto da vida com relação a idolatria do nosso coração a gente já nasce idólatra inclinado para longe de Deus e procurando meios de redenção acessos ao Éden ao lugar de delícia sem o Criador e Deus vai fazer uma correção nisso então essa correção custou caro para Deus porque custou a vida do próprio Cristo então Jesus leva a punição desse erro nosso de adoração no próprio lombo dele ele leva o peso da ira de Deus nele mesmo isso é um absurdo o próprio Deus ser punido pelo próprio Deus por causa de um erro humano isso é uma loucura Deus ser punido ele que criou a regra inclusive que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado e o próprio Deus derrama o próprio sangue para começar agora ele tem sangue ele derrama isso isso é é uma loucura isso é é o escândalo do amor de Deus entende e aí eu vejo que a pessoa tem que ouvir isso de saber que alguém está bancando a miséria dela que alguém pagou a conta da miséria dela que alguém banca sabe ela fala assim manda pra mim a conta e Jesus fala eu pago aliás já paguei então eu carrego o seu coração idólatra pra você agora ter acesso ao meu que adora o Pai então Jesus agora ele nos dá o Pai dele então o Pai agora não é de Jesus Cristo o Pai é nosso agora a gente tem o mesmo espírito do próprio Deus habitando em nós selando o nosso coração essa é a boa notícia agora eu vou dizer que a boa notícia pra alguém na homossexualidade é para de viver e se não você vai pro inferno não você já tá no inferno ainda que você não viva isso que é a mensagem que gente na heterossexualidade tem que viver você não tá em vantagem nenhuma você não tem que dar uma melhoradinha só de ir pra igreja e dar dízimo pra você não você já tá lascado tanto quanto qualquer outro humano porque o seu coração não adora a Deus acima de tudo até o texto que funciona como resposta pra esses dois lugares enganoso é o coração do homem quase sempre quando a gente fala desse texto as pessoas atribuem isso como se você quisesse me enganar ou minha esposa quer me enganar ou eu quero enganar alguém não sou eu mas não sou eu o meu coração é enganoso pra me enganar pra me enganar ele me engana e detalhe é delicioso ser enganado pelo próprio coração meu coração já tá me enganando e aí nesse caso dos dois lados se a gente falar de alguém que tá na crise da homossexualidade falando eu vou resolver isso virando hétero enganoso é o teu coração não é só isso e enganoso é o coração do hétero de dizer assim nada me acusa eu não tenho nenhum problema o coração está te enganando isso aí ou se eu parar com a pornografia eu resolvi que também pode ser isso pode e vai dizer o seguinte eu casando eu paro eu casando eu paro é casando eu paro de masturbar resultado ele não precisa de Cristo pra santificá-lo ele não precisa de Espírito Santo ele se auto-santifica exatamente ele é um idólatra porque ele acha que ele é Deus agora é interessante porque a pessoa na homossexualidade curiosamente ela já chega tão quebrantada ela já chega tão humilhada que ela chega na perspectiva de que cara eu tô todo errado todo é diferente de quem acha que ainda tá fazendo o favor de tá vindo pra Cristo que tem direito de exigir alguma coisa é um boçal entende que não entendeu nada agora o que que eu acho que as pessoas precisam ouvir que o problema delas é da cintura pra cima começa com o coração a partir do coração receber o selo do Espírito isso é só por uma revelação especial de Deus uma graça especial você entender o amor de Deus pela sua vida independente do que você faz é mérito exclusivo dele de escolher amar você e de querer você e querer te substituir na hora da ira divina Cristo entra no seu lugar e aplaca a ira de Deus levando a punição sobre ele pra te dar o livre acesso ao trono da graça pra você chegar pra Deus e falar Abba Pai então o que você faz você pega isso e deixa Deus te amar recebe o coração novo você se torna filho amado de Deus filha amada de Deus e agora agora se prepara porque você tá levando pra casa o Espírito Santo agora vai começar a aventura porque agora vai ser a briga no seu coração pra continuar reinando e deixando Jesus de lado e Jesus eis que estou a porta do lado então agora vai começar a dinâmica do que? da luta contra a homossexualidade? não da luta contra a idolatria típica de qualquer humano que nasce de novo pela misericórdia de Deus te pergunto qual é o maior pecado? se não a idolatria que é o pecado a mãe de todos os pecados a fábrica de todos os pecados pra mim e aí eu sei que isso aí vai dar o que falar azar que assim seja você tá no lugar 7 a homossexualidade pra mim é mais outros podcasts passaria pano só quero dizer isso não vou falar qual a homossexualidade pra mim é mais uma expressão de idolatria como qualquer outra qualquer outra e tem que ser tratada como tal por quê? porque ela é um exercício de fé em que você acha que uma coisa criada é capaz de te redimir de te dar a sensação de Éden a sensação de céu curiosamente sem Cristo isso é pecado põe alguém do mesmo sexo é pecado igualmente põe uma boa obra igualmente pecado você não vê os bons herdarem o reino de Deus? mas nossas boas intenções não simplesmente nos redimem não senão Cristo não precisava nem ter morrido ele podia ter dado até a ideia né a pessoa faz essa coisa que vai dar certo quem tá nos ouvindo que quiser conhecer mais quiser dar um pulo lá no Espírito Santo olha aqui que profético que profético não e é a vitória do Espírito Santo ai ó e é uma avalanche de vitória oh glória xalamantalas então eu não sei nem fingir né não não funciona presteriano é assim a gente tá lá em Vitória no Espírito Santo Centrão de Vitória Missão Avalanche a gente trabalha com seis eixos um deles é treinamento e dentro desse eixo de treinamento nós temos várias escolas uma delas é de sexualidade de 20 dias temos a sexualidade também de uma semana pra pais e líderes essa escola de sexualidade acontece duas vezes por ano costuma viver de fila de espera em fila de espera por causa da demanda e a gente também tem essas duas vezes por ano é mais ou menos março e setembro e aí a gente tem escola de aconselhamento em sexualidade que é pra quem fez a de sexualidade que a gente notou no decorrer dos anos as pessoas vêm elas aprendem sobre sexualidade elas dominam os conceitos elas ficam boas de farejar aí elas voltam pra igreja o povo cria coragem abre o coração pra elas elas falam assim ah então você tem que ir lá no avalanche só que elas não sabem o que fazer então a gente viu a necessidade de gerar conselheiros de ajudar pessoas a aprenderem aconselhamento nessa área da sexualidade então as pessoas vêm e passam elas vão vivenciar o aconselhamento elas vão praticar o aconselhamento vai ser uma escola onde a pessoa vai aconselhar e nós vamos assistir e depois nós vamos estudar os casos é muito legal eu falo que é escola de milagres e a gente tem uma rede no Brasil que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade que é o êxodo do Brasil que reúne os ministérios a gente tem uns 12 filiados um 13º mais um em processo de filiação tem um congresso que acontece todo ano aconteceu esses dias aqui em novembro aqui em Campinas e a ideia é que a gente possa reunir gente que trabalha com sexualidade à luz da bíblia pra ter uma linha respeitosa bíblica de lidar com pessoas que tem sofrimento no campo da sua identidade com repercussão de uma das formas através da homossexualidade mas essa é uma delas então eu sou uma pessoa que acredita demais eu tenho muita esperança e o site é qual? vou colocar o do Avalanche que fica mais fácil avalanchemissões.org e a partir daí chega no êxodo por exemplo mas por exemplo a gente também tem material de repente a pessoa gosta de ler a gente tem instante da André uma curadoria de livro então eu sei que tem muita coisa boa escrita que muita gente não tem acesso porque acha que é muita teologia muito papo cabeça não vou entender não se aplica a sexualidade não se aplica suponhamos a dependência química ou cuidado com o planeta não, se aplica sim o que a gente precisa então é fazer a ponte aí eu me dou o trabalho de fazer a ponte eu leio comento divulgo porque eu acho que tem coisa que as pessoas tem que ler antes de morrer aí eu divulgo esses livros então eu não tenho uma livraria eu tenho uma curadoria de livro eu só vendo o livro que eu gosto que legal entendeu? essa menina é você sabe né o podcast foi tão bom que até o Marcos botou ele e falou em línguas e você sabe que André é minha irmã né agora eu adotei uma irmã isso o André é minha irmã mais nova mais nova é por conta dele por conta média calceiro e assim agora ele não quer perder a primogenitura lógico e aí eu e nem eu quero ela já tô cheio de problema eu sou homem isso mas você eu não vou falar isso aqui daquela piada mas a gente vai ter várias coisas juntos não sabia não a gente assim eu e André agora a gente vai tá bolando as coisas assim ela vai estar mais próxima ela vai estar mais próxima se Deus quiser se Deus quiser que bom ter você aqui viu viu menina então quando a gente fala de sexualidade tem uma frase que termina toda a palestra foi bom pra você demais vamos abrir o Malboro não para prejudiciar a saúde agora na próxima você volta pra gente falar sobre dinheiro uai vamos é ouve falar que você gosta de falar sobre isso eu gosto de falar sobre a falta dele eu gosto de falar de muito ótimo então nós estamos dupla da banda tá boa tá faltando tô tentando arrecadar valeu gente e fica pra próxima aí sabia que dá pra assinar podcast você é uma ouvinte de podcast não mas eu gosto de falar em podcast é a gente dá pra assinar agora no Spotify no Soundcloud no iTunes então se você tá ouvindo é uma ferramenta muito legal pra você ir e sempre receber no sininho aí ou também dá pra ver no YouTube tá bom ok então a gente se vê numa próxima aí na próxima terça-feira tem mais podcast local falou gente falou pessoal abraço local podcast guest